Estou fazendo uma receitinha bem rápida e bem gostosa. Um espaguete com camarão. Maravilhoso! Oh yes! Vai Mr. Cat! Ai, ai, ai! Quer aprender? Fique de olho nas especiarias do Mr. Cat. Segredinhos que estavam guardados às sete chaves, que agora eu compartilho com você. Misture com delicadeza. Isso é fazer amor com a comida. Finalize com as raspas de limão siciliano, as folhas de manjericão e uma boa regada de azeite. Hum! O cheiro está simplesmente maravilhoso. Pronto! Agora é só servir. Mamma mia! Hora de papar! Olha que delícia! Maravilha! Beijoca! Se inscreva no canal Mr. Cat's Receitas no YouTube. Curta e compartilhe!